E aí galera do canal, hoje vamos falar como se prevê de um ataque de leão. Número 1, não entre em pânico. Se atacado por um leão, é uma situação extremamente apavorante, mas faça tudo o possível para não estregar o pânico. Ficar calmo e pensar com clareza pode salvar sua vida. Você pode ficar mais calmo se souber o que esperar. Por exemplo, o rogido e o balançar da cabeça e as patas mexendo no chão. Mas isso é um normal durante um ataque. Não corra, não tenha sua posição. É preciso tomar controle dessa situação e mostrar ao leão que a ameaça é você. Volte seu corpo em direção do leão, enquanto bate palmas, grite e sacode os braços. Tudo isso dará ao leão a percepção de que você é maior e mais ameaçador do que o leão. Não corra porque o leão é mais rápido. Não vire as costas para o leão, senão o leão vai pular no seu pescoço. 3. Recue lentamente. Não dê as costas para o leão. Continue a sacudir os braços enquanto anda lentamente para um dos lados. Se você correr, a fera perceberá bem o seu medo. Poderia persegui-lo enquanto faz sua retirada. Não tenha uma posição que pareça ameaçadora. Se a fera fosse para cima de você, você poderia dar um soco na garganta do leão ou um cigareno no focinho. Ou você poderia enfiar seus dedos nos olhos do leão, que são os pontos fracos do leão. Vídeo daquilo e o like, se inscreve no canal e ativa o senhor de noite. Fala sorte para não perder nenhum vídeo, não. Falou, tchau. E fui galera do canal.